O NervoCalm é indicado para auxiliar no tratamento de ansiedade, nervosismo, irritabilidade, impulsividade, agitação, depressão, insônia, sono perturbado, tremores, palpitação e também dor de cabeça. Veja nesse vídeo como funciona o NervoCalm, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, o NervoCalm é um medicamento homeopático que é encontrado em farmácias e pode ser comprado sem receita médica. Ele atua principalmente contra a ansiedade, depressão e insônia. E ele não deve ser usado por menores de 12 anos ou durante a gravidez e a amamentação, a não ser que seja com orientação médica. Sobre o modo de usar, a bula sugere tomar dois comprimidos à noite ao deitar. E é importante que aconteça um intervalo de no mínimo 15 minutos entre o uso do NervoCalm e as refeições. Sobre as reações adversas, até o momento não foram relatadas reações adversas ao NervoCalm. Mas pode acontecer reações alérgicas, como por exemplo, intolerância à lactose contida no medicamento. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você já usou o NervoCalm, comenta aqui como foi a sua experiência. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.